Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura Me dá poder de filho e faz você sobre mim a virtude do outíssimo Eita nóis, estraguei a música do homem, estraguei a música do homem Salve, salve guerreiro, salve, salve guerreira viajante que embarca por aqui Eu sou o Washington Miquéis, esse é o WM Podcast Sim, ele está aqui, o Marcelo Aguiar é o nome da fera Firmeza total Bom demais esse belo WM Podcast A gente só conhecia ali pela rede social, pelo YouTube, assistindo o programa Mas muito bom estar aqui com você hoje E parabéns já pelo sucesso, entrando na casa das pessoas todos os dias Quase todos os dias E levando entretenimento, levando alegria, levando mensagens Levando aquilo que realmente hoje o campo da internet nos dá essa possibilidade Parabéns Valeu, obrigado Estou ficando importante, você viu? Rapaz, Marcelo Aguiar, que tanto marcou gerações, a vida de muita gente E hoje ele está aqui, que alegria receberam, hein? Legal demais Marcelo Aguiar, pra quem não sabe, além de cantor, compositor Foi vereador, deputado federal também Sim Militou na política E hoje está aqui no WM Podcast Que alegria Eu acho que só por isso você já deveria se inscrever nesse canal Se inscreva, vale a pena, viu? Vale a pena porque o convidado é topíssimo Top das galáxias, tá valendo a sua inscrição Eu geralmente não paro o fluxo do andamento do programa Pra ficar pedindo sua inscrição Eu acho isso uma chatice Mas vou fazer isso no início e no fim, tá bom? Aqui tem um botão pra você se inscrever Em vermelho Inscreva-se aí Compartilha com a galera Porque a resenha de hoje vai ser incrível Se você quiser colaborar com o programa também De outra forma, financeiramente é possível Tem um QR Code ou QR Code Como queira, que é na minha mão direita Você aponta a sua câmera Ou abre o aplicativo do seu banco Opção Layer QR Code E também tem na descrição aqui O Pix, tá bom? O valor é aberto Fique à vontade E a gente fica muito feliz com a sua participação aqui Porque me dá poder de filho Pois é Que coisa Você tem... É possível mensurar Até onde a sua música Essa música chegou? Olha, pra te falar bem a verdade Quanto mais o tempo vai passando Mais eu me surpreendo com ela, né? Porque às vezes eu não tenho essa dimensão É impressionante o poder da música A gente sabe o poder da música A gente sabe aquilo que ela causa nas pessoas Principalmente uma música Quando ela edifica outras pessoas, né? Mas ao longo dos anos Eu fui me surpreendendo com os testemunhos De pessoas que até hoje falam Olha, poxa Tua música marcou a minha vida Tua música marcou a minha infância Tua música marcou a minha adolescência Tua música me tirou de um quadro de depressão Tua música Tava passando por um câncer E eu me apeguei Falei, senhor Se esse é o preço que eu tenho que pagar Eu vou pagar e tal Sei que o senhor vai me aprovar E hoje eu tô aqui Curada Perdi todos os cabelos Fiquei 20 quilos a menos E hoje eu tô viva E teu louvor Foi um louvor Que eu me apeguei E que naquele momento Trouxe conforto pra minha alma Cara, são tantos testemunhos Um dia desses Eu tava na igreja E o pai chegou com um bebê recém-nascido Marcelo Meu filho nasceu Foi pra incubadora E depois deu um problema Foi entubado Poder de Filho Foi a música que me sustentou Aqueles dias Com ele Naquela situação Naquele quadro Minha mulher Sem saber de nada Porque também o parto Foi difícil Ela ficou um período Não sabia o que tinha acontecido Com a criança E Poder de Filho Foi a música Que marcou a vida dele E hoje ele tá aqui Olhando o culto Trouxe Ele Poxa, de colo ainda E eu falei Cara, pelo amor de Deus Que loucura Você pode me escrever isso E depois Depois de um tempo Ele me escreveu Eu gostaria de Poder retratar isso De uma forma Através de Ou pela rede social Sabe? Pra que as pessoas Estivessem em dimensão também Não é a honra e glória Do Senhor Mas é a que edifica A nossa vida Porque isso é muito sério Esses relatos São gratificantes Muito, muito E afirmo que na verdade Você teve e tem Uma carreira de sucesso Amém Mas a sua música Ela não começa Na música cristã Tem um trajeto Na verdade Você começa com quantos anos? Comecei muito cedo Porque o primeiro programa De calouro Que eu participei Foi o programa do Raul Gil Eu tinha nove anos de idade Nove anos de idade Nove anos Fui praticamente Dez vezes No programa Pra conseguir gravar Então você imagina Era muito novo Muito criança Minha mãe não me apoiava tanto Porque ela tinha outros sonhos E outros planos pra mim Meu pai era um cara Super É... Envolvido com o trabalho Comerciante Mas não é uma família de músicos? Não, nada Ninguém na minha família é músico E fala um pouquinho Que meu avô tocava Um leve violão Mas como eu nunca vi Porque quando eu nasci Ele já tinha falecido Então Só fica na conversa Então Pode ter alguns pescadores Ali na família Então não sei se é verdade Então você é um precursor Na família? Sim, sim Percursor e último E único Hoje, graças a Deus Eu tenho meus filhos Minha filha tem uma Uma tendência pra música Muito grande Meu filho também Tem uma sensibilidade Muito grande pra música E aí Quem sabe eles Vão dar continuidade A esse legado Sim A partir desse início É programa do Raul Gil É... Você participou de outros Programas de calouro também, né? Bolinha Programa do Raul Gil Na verdade aí já foi profissionalmente Programa de calouro Mesmo foi o professor do Raul Gil Ah, sim Que daí depois Quando eu gravei meu primeiro trabalho Eu já tinha quase 15 anos 14 pra 15 anos Aí eu gravei o primeiro trabalho Com muita luta Produzido pelo Mikael É... Um cara fantástico E nós gravamos o primeiro trabalho Ali onde A música que mais se destacou na época Foi a música Maringá Porque a música Era uma música antiga Do Gilberto Carvalho Na voz de um novo cantor Revelação Foi muito bom essa música E esse disco me deu O prêmio Sharp É um prêmio hoje Até hoje ainda Muito reconhecido Um prêmio importante Pra vida de um músico É... Do McLean Da família McLean Que você conhece Eu ganhei o Grêmio Sharp Como revelação masculina Da canção popular brasileira Foi muito bom naquela época Eu participei Foi no Rio de Janeiro E só aos 15 anos? Aos 15 anos de idade Foi meu primeiro projeto Meu primeiro trabalho Depois a sequência foi interessante Porque daí Me veio uma proposta Através de alguns compositores Pro compositor Totonho Cara, esse cara Ele é um ícone assim Dentro do samba Dentro da música popular E ele Me convidou Pra interpretar uma música Num festival Eu falei Poxa, mas eu já tenho Uma vida profissional Já Como profissional Como que vai ser Essa parada? Não O prêmio Rimula Shell O prêmio Rimula Shell Era um prêmio De muitos cantores Inclusive já Que eram antigos Participaram também E eu participei E defendi Ele a música Saudade Arteira Cara, foi demais Porque Até chegar a final Teve muitas Muitas Muitos programas Até chegar a final E a música Saudade Arteira Ela virou assim Ela não ganhou Eu não ganhei o festival Tirei segundo lugar Mas Terceiro lugar Perdão Primeiro foi Acho que Neil Bernardes Uma música que foi Pra novela Do Pantanamos Da novela Pantanal Depois teve Wilson Soraya E eu ganhei Terceiro lugar Mas a música Ela se tornou Dentro do festival Uma música Saudade Arteira Eia Eia Saudade Quer me matar Eia E aquele festival A galera toda cantando Sabe? Porque chegou uma hora Que não tinha mais Só as suas torcidas Todo mundo se envolveu O final E aí a música Ficou muito forte Saiu num disco Da Rimula Shell Lançado pela Chantecler E foi muito bacana Então assim Depois profissionalmente Foi o programa O festival Mais Como se fosse Iniciante Que eu participei Depois foram só Programas Que já existiam Que já eram consagrados E que graças a Deus Debaixo de muito trabalho Eu consegui participar Na época Na época que você se lança Na música sertaneja Já existiam Algumas outras Feras Sim Como é que foi? Pra competir Com essa galera Você é de Camargo Luciano Chitãozinho Chororó Existiam muitas duplas Cantor solo Não existia muito Porque tinha ali o Donizete Que tinha estourado Com a galopeira Mas aí depois ficou Não teve uma ascensão Maior No sentido de Vim com outro sucesso Tinha uma carreira consolidada Mas ficou naquilo Tinha o Sérgio Reis Que já era um cara Consolidado Serjão Todo mundo gosta E aí veio o Marcelo O Marcelo Aguera Começou a surgir Estourou uma música Do Zezé Chamada Não dá pra fazer amor Sem ter você A música emplacou Começou a tocar No Brasil inteiro Depois veio Solidão por perto Outra música Emplacou também Aí depois eu vim Com uma música Chamada Lágrimas Que começou a tocar demais Depois veio Sem você Enfim Vim numa sequência E comecei a viajar Muito Divulgando E assim Tinha muita gente Que falava Cara Ninguém segura Agora o Marcelo Vai realmente ganhar E os quatro Vai virar águia Marcelo Aguiar Vai virar águia Trocadilho besta E aí foi muito bom Porque eu comecei A viajar demais E me abriu Muitas portas Consegui assim Romper alguns tabus Dentro da música Sertaneja Que não tinha cantor solo Até depois surgirem outros Que daí Infelizmente Com o falecimento Do João Paulo Uma manhã Trágica Uma noite trágica E uma manhã Muito triste Quando ele faleceu Aí depois O João Paulo Foi obrigado A continuar solo E o João Paulo Já estava A dupla Já tinha estourado Um disco Naquele ano Que não estourou Uma música Estourou todas As faixas E aí surgiu O Daniel E aí depois Foi uma sequência De cantores Até chegar aí Agora Gustavo Lima Juliano César Também Que é um outro Grande amigo Que faleceu Um ano Retrasado Enfim Teve grandes cantores Que conseguiram Representar bem A música Sertaneja Eu ouvi uma conversa De que foi cogitada A hipótese De você ser A primeira Ou a segunda voz Do Zezé de Camarco Naquele início Isso procede Procede Como é que foi esse rolê Foi na verdade Uma O cara Tinha um Diretor artístico Dentro da Continental Paulo Rocco O senhor Paulo Rocco Era um senhor Já tinha lançado Vários cantores Milionário Zé Rico Já tinha lançado Roberta Miranda Já tinha lançado Vários cantores Sertaneja Paulo Rocco Falou Marcelo Solo dentro Da Chantecler Cara Eu não sei Como vai ser Mas tem um cara Em Goiás Aí ele sacou O disco Lá da coleção dele Puxou o disco E mostrou O Zezé Com uma baita De uma capa Parecendo um Batman O que é isso E na hora que ele colocou Para eu ouvir Eu falei Cara Canta demais E Goiás É um celeiro De bons músicos Bons cantores Sertanejos Goiás Qualquer lugar Que você entrar Que tem música ao vivo E é música sertanejo O cara é bom Não tem essa O cara Nasce lá cantando Primeira nota musical Que ele dá A hora que o cara Bate no bumbum dele E já sai cantando Impressionante Aí na hora que você Ouviu o Zezé de Camarco O que você pensou Cara Achei top Mas aí o Zezé Já estava no processo O empresário do Zezé Na época Estava começando Acho que uma parceria Com o Franco Que depois se tornou O empresário Do Zezé Porque o Hamilton Acabou saindo Da jogada Ou ficou Com uma participação Pequena Não me lembro hoje Como que era Já faz santo tempo E aí o Zezé Estava surgindo Mas ele já tinha Engatilhado O Luciano Já estava vindo Para São Paulo Cara Quando o Luciano Chegou em São Paulo Eu morava Na Vila Formosa Vim do interior O Luciano morava Na Moca O Zezé morava Na Vila Alpina E eu e o Luciano A gente se encontrava Direto Porque nós tínhamos Amigos em comum E aí Vira e mexe O Luciano estava começando Enfim Estourou a música É o amor Eles tinham acabado De regravar Uma música minha Que tinha feito sucesso Entre ele e eu Regravaram entre ele e eu Aí depois eu soltei Que Doce Paixão Que era uma outra música Eles regravaram também Que Doce Paixão Então a gente sempre ficou nessa Sempre nós tínhamos Uma ligação Mesmo que não tão Próxima Mas diretamente Ligada à música Você também é ator Atormentado Atormentado Não, porque é interessante Tem uma galera Tem uma galera Que conhece a sua música Por exemplo Me dá Poder de Filho É uma música cristã É E tem uma galera Que com certeza Conhece essa música E não sabe que você atuou Numa novela Você sabe que eu participei De um podcast Semana em Goiânia Com o Dudu Porcena E eu entro muito Nos comentários Dá pra ler Cara, tem muita gente Do sertanejo lá Que nem é da igreja Tá? E os caras comentam Meu, canto Me dá Poder de Filho Do Marcelo Aguiar Como se fosse Um cantor secular Normal Como que a música Hoje Ela quebrou Totalmente Todas as barreiras Sabe? A gente que às vezes Do outro lado de cá A gente impõe Algum pouquinho De preconceito Não, o cara é crente Só tem que cantar Música de crente E aí na verdade É quem prega pra eles Esqueci tua pergunta Você falou agora A respeito da música Ah, do ator Bom O lance do ator A culpa foi do Zé Paulo Valoni Que é um cara Extremamente profissional Extremamente musical O cara Ele é um talento Um talento Um talento E um ser humano Assim De uma capacidade incrível Ele tava montando O elenco da novela Estrela de Fogo Da Rede Record E ele precisava De um cantor Mais uma vez Luciano não podia O Daniel não podia Que são os dois Que mais tinham É Desejo de Trabalhar com isso Depois aconteceu O Luciano ainda não Mas o Daniel Depois acabou trabalhando Na novela Pantanal Ou numa outra novela Que eu não me lembro o nome É E naquela época O Zé Paulo me liga O Santiago Que depois virou Diretor musical da Record Me ligou também Olha Marcelo Poxa Tem uma oportunidade aqui Eu falei Cara Vocês estão brincando comigo Eu não tenho Se você me colocar aqui Eu não sei Decorar um texto Tudo bem Que a gente decora a música Mas como atuar Não tem condição nenhuma Ele falou Não Vem aqui Vamos fazer um teste E eu fui até a produtora Fiz um teste Muito tímido Muito envergonhado Sem nenhuma É Nenhum conhecimento Nenhuma intimidade Ali com Não sabia o que era Você invadir a cena De um ator Você está na minha frente A minha câmera está aqui Que as pessoas Não tem noção É o jogo de câmera Você faz a marcação Se você é um cara Que não pegou a marcação Você atrapalha Todo o contexto E aí Foi muito engraçado Porque daí ele falou Olha É igual o cara Que está cortando aqui Será que ele consegue? Se eu olhar aqui Ele corta aqui Corta Será? Aqui também Está ligadaço Vai saber Aí é o seguinte Tem um grande professor De dramaturgia Chamado Daniel Silveira É isso? Beto Silveira Daniel Silveira É o outro que está lá Coitado Daniel Silveira A gente está orando por ele Lá que está duro História louca O Beto Silveira Ele Ele prepara novos Atores Atores E faz um trabalho Intenso Com algumas pessoas Que às vezes Querem fazer uma reciclagem E tal E aí ele ficou comigo Um tempo Foi muito importante E a Paula Me ajudou muito Que é minha esposa Porque a Paula Como ela fez Série Helena Se formou em Dramaturgia Artes Cênicas E também já tinha Um certo conhecimento Porque ela tinha feito Uma minissérie Na Record Tinha feito Piramitismo Que é uma peça Que fez bastante sucesso Na época Eu realmente não sabia Entre os adolescentes E tal E ela fazia A Tisbe Que foi um personagem Principal dessa peça Do Vladimir Capela Do autor Vladimir Capela Uma peça Que marcou uma geração Hoje até já teve Uma releitura Com novos atores Mas naquela época Era a galera Naquela época Era aquela galera Que trabalhou com ela Tudo depois Foram para a Malhação Uma galerinha nova E muito bacana a peça Bom, ela me ajudou muito Nesse período E aí eu tinha que decorar os textos Começou as gravações Eu tinha ali a minha mãe Jussara Freire Jussara Freire É o ícone Caramba Da novela Hoje agora está no Não sei se ela está no Pantanal Acho que não Está fazendo uma outra novela Em outro canal Mas a Jussara Freire Era Fulvio Stefanini Trabalhava diretamente comigo Ela A Ert Morrone O Dert Morrone Que já faleceu Mas era também Um outro monstro Da dramaturgia Esses caras Eles foram Extremamente gentis Comigo Vera Zimmerman Que depois virou O meu par romântico Na novela Porque o personagem Ventania Se apaixonou Pela Andréa Que era a mocinha Da novela Mas teve beijo técnico Nesse rolê Totalmente técnico Ó gente Não tem nem clima É tanta gente ali Que o negócio Tem que ser técnico mesmo Até porque esteticamente Na televisão O beijo técnico É até muito mais bonito Para você conseguir Disfarçar o melhor possível Se fosse um beijo natural Acho que ficaria um beijo feio Entendeu? Seria agressivo Para a família brasileira E o beijo técnico Nesse ponto Depois eu consegui Compreender um pouco isso E o Ventania Era um cara muito sério E aí O Ventania Eu não assisti Eu era novo na época Não que você seja velho Você está me perseguindo agora Eu tenho que falar Para o meu terapeuta Vem bater mais essa tecla Para não virar um problema Para mim Eu chego na igreja E o cara fala assim A semana o cara pregando E tal Marcelo Suas músicas Bençoam muito a minha infância Eu falei Caramba Quantos anos esse cara tem? Eu pergunto Professor Por gentileza Qual a sua idade? Tenho 33 anos 30 anos Eu falei É tá certo Se a música Me dá poder de filho Tem ali perto dos 17 Anos que já fui lançado Você devia ter 12 na época Então realmente você era uma criança É isso que antes de me dar poder de filho Você já militava na música sertaneja Na década de 90 né Já Eu sou de 92 91 foi quando eu 90 foi quando eu lancei O meu primeiro trabalho 89 e 90 Eu não era nascido Eu tinha ali 15 anos de idade Eu acho Entendeu? Você não tinha nascido ainda Então já tinha praticamente Meu primeiro trabalho 90 e 91 Foi quando eu estourei a música Não dá pra fazer amor Sem ter você Que realmente eu digo Estourou Porque começou a tocar em todas as áreas Do Brasil mesmo Sertaneja Específico do segmento Então Ano 90 e 91 Ah e hoje você deve estar com uns 82 anos 48 É não Você tá mentindo de idade 48 4.1 4.8 Eu nasci dia 16 de setembro de 1973 48 anos Esse ano completo 49 anos 49 Agora Daqui mais ou menos Estamos em maio Abril 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 né Maio, junho, julho, agosto, setembro Aqui 5 meses Dia 16 Pode preparar o meu presente Se quiser me entregar Te passo depois da caixa postal Ou o endereço Pode me levar pessoalmente Você gosta de ganhar o que? Café do passarinho? Você gosta? Não Esse café do passarinho Eu não conhecia não Você vê que essa conversa aí Eu sou do interior Mas esse negócio do passarinho Eu fiquei conhecendo aqui no programa Então Tem um café aqui Mas não é do passarinho ainda Graças a Deus Graças a Deus Eu também não tive coragem não É não Vamos no café moído ali É o mais normal Convencional né Tá Nesse rolê todo Década de 90 Você Foi Na verdade foi Início de 2000 Que você migra Pro contexto gospel Não é isso? Foi pro No ano de 2000 Né 99 pra 2000 Foi quando Eu aceito a Jesus No término Quase No meio Quase terminando a novela Estrela de Fogo Ainda trabalhando na Record E fazendo Atuando na novela Eu conheci a Paula E a Paula Nós namorávamos Já tínhamos passado Muitas situações juntos Se eu queria ficar noivo No dia do meu noivado Aceitei a Jesus E aí marcaram o meu casamento E aí Eu No ano de 99 pra 2000 Aceito a Jesus E depois Praticamente De dois anos Eu já comecei Recebi o convite Pra gravar O Reina Ceprase 7 A música Da ressurreição Dois anos depois Da conversão Você já tava Por aí Por aí Foi mais ou menos isso Gravação do Reina Ceprase 7 Não sei se foi em 2002 Eu acho que foi em 2002 Então deu dois anos De conversão Dois, três anos Sim Aí foi minha primeira participação No grupo de louvor Reina Ceprase Eu me rendo É uma música que você compôs? Sim Sim Eu me rendo Lugares Altos Eis-me aqui É porque as vezes O cara ouve hoje Na voz de outros cantores Sim E nem imagina Que é o compositor E engraçado Que muita gente Já regravou Rodrigo Sueiro Leonardo Gonçalves Uma versão maravilhosa Tem um grupo também De louvor Esqueci o nome aqui agora Cara Eles arrebentaram Gravaram E agora Fiquei sabendo Vocal livre Vocal Acho que foi vocal livre Se não me engano Eu acho que é isso mesmo E há pouco tempo E agora vai ser E agora eles vão fazer Uma gravação em inglês Lá acho que na Lagoinha Não sei qual Lagoinha Se é o da Flórida Se é o da Califórnia Eles vão fazer uma gravação E vão gravar em inglês Oh que legal Muito bacana Muito legal Muito legal Na época que você se insere No contexto cristão Você teve muita dificuldade Ou de repente rejeição Do público Tanto cristão Quanto do público Chamado secular Houve rejeição? Eu acho que um pouquinho Dentro do grupo Dentro do grupo Na verdade Dentro da linha Dos músicos Porque O Renan Serprez Tem muito músico Virtuoso Os caras Têm um conhecimento Técnico muito grande E aí pra eles Chegar um cara Mais simples Com notas Mais simples Falando de uma forma Mais simples Talvez Pode ter tido Um choque Mas depois Nada que durante Um período De transição juntos E de convivência Não tenha ficado excelente E ficou mesmo Fiz grandes amigos Desde os que ainda estão Desde os que já saíram Continua sendo Tenho grandes amigos Adentro No sertanejo Eu acho que muita gente Ficou assustada Na época Porque eu não era um cara Que tinha uma vida Muito complicada Entendeu? Eu sempre Tive uma vida Inclusive bem regrada Fora Na época Do meio secular No ano Perto de 99 Pra 2000 Eu tava numa fase Não tão boa Estava bem Mas não tão boa Dentro do meio secular Eu não tinha Grandes investidores Pra poder me ajudar A impulsionar O trabalho E tal E eu tinha só um cara Que trabalhava comigo Que era o Hélio Batista E ao mesmo tempo Ele também tinha Suas imitações Porque ele também Tinha alguns problemas Ali naquela época financeira Então Aquilo mexeu muito comigo Naquela transição Eu não soube Administrar bem Isso Sabe? Se eu tivesse hoje Um pouco mais de Maturidade Também talvez Eu não estaria aqui Então Aí entra o lance Os planos de Deus Eram outros Pra mim E eu não me arrependo Nenhum momento Eu me arrependi De ter feito essa escolha De ter feito isso Porque não foi uma escolha De troca Não foi uma transição De carreira Foi uma mudança De uma experiência Uma experiência Que eu tive com o Senhor No dia 2 de janeiro De 2000 Quando eu ouvi Uma palavra forte E quando De uma forma Automática Caíram-se Caíram-se as escamas Dos meus olhos E eu entendi Eu falei Poxa Essa palavra Realmente Ela é viva E se isso existe Do jeito que eu estou Sentindo aqui É a presença do Senhor E eu quero viver isso Não dá pra viver Fora desse lance Aqui Porque Se eu tivesse Isso aqui Eu não teria passado Por tantas situações Que foram Foram muito Traumáticas Também Na minha Trajetória Isso aqui É uma realidade E naquele dia Eu tomei uma decisão Falei Eu vou começar A caminhar com Jesus E realmente Eu comecei a caminhar É Eu acho que eu comecei A caminhar E foi uma caminhada Um início Muito bacana E muito forte Sabe Depois ao longo Da minha vida Ministerial Eu tive alguns problemas Mas nada que não fosse Humilde E capaz De olhar Olhar Pra esses problemas E buscar O caminho Do arrependimento Verdadeiro Não só Uma desculpa De que Ah Estou arrependido Né É Querer Transformação Sim Mas é O lance Quando eu aceitei A Jesus Foi muito forte Então O pessoal do Sertanite Falava Ah meu Caramba Você vai largar Tudo isso O que fizeram Com você Fizeram uma lavagem Cerebral Não é possível E ficava difícil De explicar E aí eu tive que Me afastar um pouco De todos eles E eu me afastei Me afastei Me afastei E segui o meu caminho E tornei Até hoje Vai completar Vinte e poucos anos Certo Qual a música Que você compõe A primeira música Que você compõe Dentro do cristianismo Dentro do gospel Eu acho que foi Ressurreição Era uma administração Da bispa Na verdade A letra era dela Se tornou junto Porque depois Eu acabei mudando Algumas coisas Mas O rascunho original Ela me entregou É a música Esse é o poder Esse é o poder Da ressurreição Que ele conquistou Pra mim Com sua vida E o seu perdão A sua cruz Me dá ressurreição Com seu sangue Me marcou Sangue vivo De paixão Sem efeito Sem nada Quem sabe Quem sabe faz valendo E no gogó Nem usou violão Você é louco Canta muito E Você teve Algumas participações Também Com Sanfoneiro Chamado Michel Teló Ah é Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Desse rolê Mas como é que foi Essa coisa Tudo isso Teve um início Porque o Dudu Borges Produziu aquele trabalho E o Dudu Sempre foi muito amigo Do Michel Inclusive O Dudu Não sei se ele produziu O álbum todo Do tradição O Dudu Da Análaga O Dudu Eu tô confundindo os caras É ele mesmo É isso mesmo Então o Dudu Naquela época Ele começou a produzir Esse trabalho meu O Dudu falou Poxa Marcelo Vamos fazer um CD assim Com um carrão Com um sanfone E tal E justo naquela semana O Michel passou no estúdio Ouviu Aí o Dudu falou Poxa Canta único Com o Marcelo E a família inteira Do Michel Teló É da igreja Batista E ele tem Um fortes laços Por mais que ele não esteja Frequentando Aquilo tá dentro dele Queimando E ele foi muito De prontidão Naquele dia Falou Não Poxa Quero participar E quero cantar Então ele cantou Ao único junto comigo E depois Ele foi gravar A sanfone E ele falou Ah vou gravar Gravou o álbum todo Você fez uma versão Da música dele também Ou não? Não Nossa Nossa Assim eu perco A benção Deus Eu te quero Pai Pai Eu te quero Então puder Se é o contrário Nossa Nossa Assim Jesus te pega Olha a vigia Irmão Olha o corte Eu vou fazer esse corte Você sabe que eu vou fazer Não sabe Pra fazer Michel É de coração Você sabe disso Certo Ele gravou o álbum inteiro com você? Ele gravou a sanfona toda E o Gerson Que é o outro sanfone Ele gravou a sanfona de ponta Que é diferente da sanfona Da outra sanfona tradicional E o Gerson gravou Com a outra sanfona Fazendo Na verdade O complemento E cara O CD Esse CD pra mim Se tirar a voz Deixar só o instrumental Já vale Só por conta da sanfona Demais Que ano que foi? Não lembro Aí você me pegou Eu não lembro agora Eu também sou péssimo com datas Ah Não sei se foi Mas ele já tinha estourado Já Aí você te pega E coisas do tipo Já tinha estourado com tradição Na época Você enfrentou rejeição nessa época Por fazer o tal do feat? Não Eu nunca tive esse problema Sabia? É porque a gente vive sendo rotulados Todos os dias As pessoas falarem Ah O Marcelo lembrou Uma música secular dele da época Peraí, calma Se naquela época Eu tenho inúmeras pessoas Que me conhecem daquilo Eu tenho até que falar E lembrar mesmo Pra que as pessoas saibam Poxa, agora ele tá como? Ah, é o Marcelo daquela época Vamos ver como ele tá E aí Automaticamente O Espírito Santo vai fazer a sua parte Não eu Eu Sou apenas aqui Uma pessoa que tô fazendo o meu trabalho E agora eu tenho uma vida Dentro Tenho um ministério Tenho uma vida Com o senhor Então eu lembro Às vezes Essa semana aqui Até cantei num programa Em Goiás E fiz uma releitura De uma das músicas antigas Pra que as pessoas Realmente se interessem Em buscar onde tá o Marcelo Eu não preciso colocar no meu canal Não preciso lançar Não preciso ganhar dinheiro com isso Porque o objetivo não é esse O objetivo apenas é Tá aqui E aí você vem e traz E eu nunca tive Eu nunca sofri esse bullying Ou esse preconceito As pessoas sempre me respeitaram muito Digo todo o pessoal do meio de comunicação Do gospel Sabe? Pô, que legal Então você é uma das raras exceções Sempre foi muito bacana Sempre foi muito leve Não sei se é a minha forma de me posicionar Não sei se é o sentimento do meu coração também Porque o sentimento não é Ah, vou fazer isso aqui Vou cantar Não Eu sei Eu sou muito Eu sei o que eu quero Eu sei o que eu tô vivendo Eu sei onde eu quero chegar É porque a discussão hoje No meio gospel Brasileiro, né? Porque eu amo os americanos Por conta disso Eles não tem essa bobagem A discussão hoje é essa Crente pode fazer feat com descrente Essa coisa E você lida com isso de forma natural Eu acho que tudo depende Do sentimento do coração Tudo depende E tudo depende também Com quem você vai fazer Você vai falar Ah, vou fazer com um MC Que o cara Tem um disco Que fala mais palavrão Do que Do que Músicas normais Ah, o que é música normal, Marcelo? Música normal É aquilo que não fere Os teus ouvidos Que não fere a família Às vezes você tá no carro Você ouve lá Tem uma casinha branca De Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Isso não pode ser pro diabo Isso não pode ser dele Isso é uma poesia, gente É uma poesia Aí você ouve Tá bom Você não vai ficar ouvindo Na rádio circular Você vai colocar aquilo Que você tá acostumado a ouvir hoje Mas isso faz parte Da cultura nossa O americano tem muitas músicas O americano, inclusive Tem uma Assim uma A língua é muito musical Então tudo se torna Muito fácil de assimilar E entrar nos seus ouvidos E não tem isso O cara canta Mas ele sabe o que ele quer E outra Quem curte o cara Sabe o que ele quer também Sim Não vai Agora eu não vou chamar um cara Que é um MC Totalmente complicado Pra gravar comigo Porque o cara vai passar Por um processo Deixa Deus trabalhar na vida dele Agora se tem um cantor ali Você pega um Daniel Bom, Daniel Cantor romântico e tal Daniel Gravar uma música junto aqui Vai gravar uma música É um cara que Se tiver que se converter Deus vai fazer uma obra Na vida dele Não sou eu que vou convencer o cara Entendeu? Porque ele pode enxergar em mim Um testemunho de vida legal Falar Pô, Marcelo Realmente Deus fez uma obra Na vida dele E aí ele se interessar Por aquilo que eu vivo hoje E aí ele falar Poxa, agora Realmente eu quero conhecer Esse Deus que você serve E assim vai Eu acho essa visão A mais sensata Correta E eu penso que a gente Precisa de mais cantores de sucesso Que se posicionem Como você está se posicionando Porque hoje está muito chato Está muito chato Principalmente em rede social Aí o fulano Fulano que é crente Gravou com descrente Ai você não pode Que você vai pro inferno Que imagina Eu fico louco com isso São os haters, né? Os condenadores da internet Você sofre muito com haters, não? Não Não, não sofro, não Mas realmente você Você é uma das raras E se sonha Não, eu não sofro mesmo Assim, a não ser alguma coisa Que às vezes o cara mistura A política com a música Ah, daí está vendo Você está se aproveitando Não, não estou me aproveitando De nada Eu Do cara falar que você Não pode ser político Ah, não Prefiro você Tem gente que não aceita muito O lance da política Mas gente A política está em tudo Nós tivemos um relacionamento Através do que? Não é um ato político Mas é um ato de relacionamento Certo A política é Eu digo que a política Ela é realmente Uma obra de arte Porque você tem que saber Se relacionar com outras pessoas Você tem que Divergir das outras pessoas Dentro do mesmo debate Um contexto E ao mesmo tempo Não levar para o campo pessoal Hoje está todo mundo Levando para o campo pessoal Olha, eu sou de direita Então não falo com o cara da esquerda Me dá uma arma Que eu vou dar um tiro nele Quer dizer, peraí Calma gente Nem todo mundo é igual Certo? Eu Tive já Comissões que eu presidi Já participei De alguns trabalhos Dentro da política Que eu tive Gente da igreja Que me deu ótimas colaborações Com ideias Por conhecer A periferia A sua vida na política Começa em que ano? Em 2007 2007 2008 Eu me tornei Vereador na cidade de São Paulo E comecei um debate muito bom Porque eu tive a coragem De protocolar uma CPI CPI da pedofilia Ah, em 2008 Que deu uma cuanga Uma polêmica Não, a CPI da pedofilia Foi realmente Muito importante para a cidade Mas aí você fala Legal Trabalhei dois anos firme Para que o programa Que fosse Que fosse Ofertado Para a cidade de São Paulo Pudesse Ser um programa Que a criança Realmente Fosse assistida Tivesse um Trabalho psicológico De acompanhamento E tivesse um término Onde ela fosse restaurada Realmente Essa rede de proteção Ela no início Era muito frágil E quando nós entregamos O relatório E implantamos o relatório O que nós propomos Propusemos Realmente aquilo melhorou Absurdamente A qualidade desse programa Mas a luta termina? Não Há pouco tempo atrás Vou falar aí Cerca de dois meses atrás Um servidor da Câmara Federal Foi pego com Duas mil imagens De crianças sendo abusadas No seu telefone celular Foi preso Pagou uma fiança De Não sei se foi de 15 mil reais Ou se foi de 1.500 Desculpa Mas Mesmo que fosse Que seja as 15 mil É muito pouco Diante do tamanho Da atrocidade Ah, mas eram Imagens Pro uso próprio dele Era só um minutinho Aquelas imagens Eram imagens Que Era pro uso próprio Ou ele pagou Ou ele comprou Ou ele pegou Com alguém Ou ele filmou Não importa O que importa O que importa É que ali tem um crime Um crime Contra a vida Contra uma criança Que pode ter O seu lado psicológico E o seu futuro Comprometido Pro resto da vida Ele paga uma fiança E é solto É justo isso Não Não é justo isso Esse crime Até de portar as imagens Tinha que ser crime Inafiançável E esse cara Tinha que passar Por um processo Pra realmente Ele voltar pra sociedade E saber que Cada criança Que é abusada No país Nesse momento Nessa nossa conversa Aqui Eu não tenho O número exato Mas nós temos Muitas crianças Sendo abusadas Nós temos pessoas Fazendo comércio De tráfico sexual Das suas filhas Que não tem comida Em casa Nós temos crianças Sendo abusadas Por padrastos Ou por pais Porque tem Uma subvida Porque mora De uma forma Que o cara O camarada Tem dez filhos Ou mora A família Com mais irmãos E a disfunção Da família E a destruição Familiar que existe É tão grande Que a pedofilia Lá dentro Acaba sendo Apenas mais um ato De normalidade Dentro deles Sim E o diabo Usa tudo isso A matéria Sensacionalista Diria o seguinte É Marcelo Aguiar Tenta proibir A pornografia Esse projeto Que eu coloquei Até um dia Não tem como Como é que vai proibir A pornografia Era isso? A ideia era Você criar Não era essa a ideia A ideia era Que as operadoras De comunicação De telecomunicação As operadoras Telefônicas Elas Pudessem oferecer Para os usuários Uma forma Mais fácil Que você conseguir Fazer o bloqueio Desses Desses conteúdos Adultos Principalmente Quem tem Um Filho de Filho Na infância Ou pré-adolescente O pré-adolescente Você já não consegue Ter mais controle Nele Porque Mas se você conseguir Pelo menos ter um controle Da criança Que já está começando Que tem um smartphone Hoje com 6, 7, 8, 9 anos 10 anos 12 anos Você conseguir ter um controle E afastá-lo Conseguir retroceder Um pouquinho mais Esse contato Com O que o mundo da internet Hoje te proporciona De forma muito fácil Dependendo do que você Digitar no Google Ele já te joga Diretamente Para um campo De pornografia E aí Não, aparecem até As abas juntas Bem, automaticamente E essa facilidade Que eu digo Que é uma grande destruição A pornografia Ela tem destruído Muitas famílias Hoje no Brasil Por que, Marcelo? Porque a pornografia Ela te vicia O cara que utiliza A máquina Ele cria um mundo Totalmente irreal Para o começo de conversa E segundo Que isso faz No seu psicológico Cria alguns bloqueios Para depois você se relacionar Com outras pessoas Você se torna introspectivo Você se torna Uma pessoa Tímida demais Você não quer Se relacionar Com outras pessoas Porque você tem medo Quando você se relaciona Com uma mulher Estou falando No caso de um homem Fora daquela irrealidade Que ele vive No seu campo De conteúdo adulto Através da máquina Ele se frustra Porque ele não vai ter aquilo Aquilo é uma fantasia Que as pessoas te oferecem E que você escolhe hoje Através da máquina O que você quiser E automaticamente Você gera aí Uma destruição em massa Tanto na vida do jovem Quanto na vida familiar Tem homens Que hoje Já não tem mais uma vida Com a sua esposa Nem sexual E nem de diálogo Por causa da pornografia Atores americanos Que hoje Militam Nessa área Já declararam Que Demoraram Não sei quantos anos Para se libertar Da pornografia Agora Pouco tempo atrás Um rapaz Entrou em contato comigo Ele acabou de escrever Um livro E ele foi 28 anos Escravo Não Ele foi 18 anos Escravo da pornografia Casou E dentro da igreja O pastor ministrava A vida dele E falava Olha Agora você casou Isso aí vai passar Foi um tempo Foi um período Você vai se ver livre disso Ao contrário Ele casou E não conseguiu se libertar Ao ponto de ter que contar Para a esposa E a esposa Porque é um vício É igual a maconha E aí precisa do tratamento Isso atua Por que eu fiz o projeto Porque quando eu li Quando eu li a matéria Dessa pessoa Dessa médica Eu vi o quanto Que isso seria Estava começando A entrar no Brasil E criança de 11 anos Ela tratava Criança de 11 anos Na clínica internada Já Viciada em pornografia 11 anos 11 anos 11 anos E aí quando eu vi isso Eu falei Poxa É o momento Vamos trazer o debate E aí virou chacota Na internet O projeto não foi aprovado O Marcelo Foi arquivado O projeto foi arquivado Porque depois Em 2018 Eu não voltei Para a Câmara Federal E o projeto foi arquivado Ninguém Tirou e copiou Um projeto desse Então ele não foi nem votado Ele parou Na primeira Na primeira comissão Na primeira comissão Talvez Às vezes passa primeiro Pela comissão De Constituição e Justiça Ou devia ser Na comissão de Seguridade Foi alguma comissão Que ali mesmo Ele As pessoas não quiseram Fomentar o projeto O debate E aí Ele acabou Enfim Sendo arquivado E é uma pena Porque hoje em dia Já tem muito mais clínica Hoje cuidando disso O campo na área da terapia É enorme De pessoas com problemas E fazendo tratamento E eu acredito que Isso vai vir à tona Logo logo Porque vai ser Vai se tornar Obrigatório É uma destruição Muito grande Na mente das pessoas Inclusive no meio cristão Dentro da igreja É porque daí São outras situações Porque você imagina Nós lidamos com Principalmente o cara Que está dentro da igreja E que ainda não tem Está apenas Um relacionamento De namoro É muito questionamento Que tem dentro dele E ao mesmo tempo Se ele não estiver Muito firme na palavra Isso se torna Um outro Uma outra situação Psicológica muito forte Nele E aí Quando o cara O diabo sabe Onde tocar Qualquer escorregada Ele entra em uma porta Que não tem mais saída Porque a porta Da pornografia É um campo Muito perigoso Falo que é muito perigoso Dentro das igrejas Nós temos que tratar Esse tema E conversar Ele é pouco debatido Nas igrejas Hoje eu acho Que já estão falando Um pouco mais A respeito disso Pastores nos cultos Comentam Olha Você que não consegue Poxa Procura aqui Vamos te aconselhar Vamos te acompanhar Hoje acho que dentro da igreja Já é um pouquinho mais Tratado com mais naturalidade Vai quebrando o tabu É Porque precisa Precisa Certo Em 2008 Em 2007 Na verdade Você começa A sua vida pública Na política Isso Tá A minha pergunta E ela vai muito de encontro A quem tá assistindo agora Provavelmente O cara tá assim Ah, eles tão falando de música Agora vai falar de política Esse assunto chato Esse assunto Aquela coisa toda Primeira coisa Quando a gente fala de Davi Ele pode ser rei Quando a gente fala de José Ele pode ser governador Sim Então eu acho que O cristão Ele pode sim E deve falar Sobre política De forma inteligente Trazer o debate De forma inteligente Você em 2007 Começa a militar A sua vida pública Na política E a minha pergunta Tem a ver com o seguinte Como estar na política E não se sujar E não sujar as vestes Então É Qual que é o seu objetivo E qual que é o seu sentimento E o que você deseja Com tudo isso Eu fui Pra uma missão E ao longo do tempo Essa missão Se tornou maior Eu não fui lá Pra buscar oportunidades De enriquecimento Listo Não Tanto que Na minha declaração De bens Se você for buscar Antes de estar na política Eu moro na mesma casa No mesmo imóvel Tem a mesma residência Que Me Me atende muito bem Eu e minha família Conquistei com trabalho Na música Ao contrário A política Ela me tirou Muita coisa Porque É Os benefícios Que eu tenho De um bom salário De você poder Ter uma vida Um pouco melhor Porque você ganha Um salário E uma estabilidade Também te traz Pessoas Com problemas Muito mais sérios Que você imagina Que ao longo do tempo Pelo ofício Do mandato Você acaba Suprindo até do próprio bolso Ajudando até do próprio bolso Pra manter Tudo aquilo Que você realmente tem Como exercício Do mandato É Eu fiquei lá Dez anos Eu nunca me envolvi Com corrupção Eu nunca me envolvi Com Marcelo cuidou mal Do dinheiro público Não O Marcelo enviou Uma emenda Que foi desviada Não O Marcelo Fez alguma Alguma É Articulação Envolvida com corrupção Jamais Nunca Foram dez anos De vida limpa Eu cuidei da igreja Eu defendi a família Eu fui contra os projetos Que vieram pra destruir a família Fui contra o aborto Quando tinha que ser contra o aborto Fui contra a legalização das drogas Quando foi o debate Da legalização das drogas Fui Enfrentei o debate Quando foi pra gente poder Começar O projeto De que os templos próprios E os templos alugados Pudessem Ser isento De uma De uma nova tributação Do IPTU No caso Fui ferrenho Quando eu tive que trabalhar É Contra A taxação De tributação Contra templos Porque Vocês não podem se esquecer Que Eles queriam tributar A igreja V.R. Soares Em duzentos milhões Na Receita Federal Queriam tributar O Silas Malafaia Queriam tributar O Samuel Ferreira Queriam tributar O apóstolo Estevam Queriam tributar Todos os líderes Do Brasil E os valores Eram valores milionários E nós Num trabalho Sério Feito De forma Estratégica E Que aí Entra o articulador Político Porque nós Poderíamos Fazer esse projeto E falar Olha Vamos fazer Vamos passar Vamos Nós levamos lá O presidente Na época Da Receita Federal Para uma conversa Mostramos para ele A arbitrariedade Que estava acontecendo Ele foi convencido Através do diálogo Político E aí De uma forma Estratégica Nós estávamos votando Um projeto Do PT E fizemos O governo Apresentar Um destaque Onde esse destaque Salvaria A igreja No Brasil E aí Através Nós poderíamos falar Nós apresentamos Nós evangélicos Para fazer uma troca de voto Quero voto Olha aqui Não Isso era um papel Importantíssimo E quem ia sofrer com isso Era a igreja Quem ia sofrer com isso Era o Brasil Porque A igreja Ela já é isenta Você não pode querer tributar Algo que já Na própria lei Já mostra que a igreja É isenta Em tudo Tá Isenta De tributação E aí É Automaticamente Isso caiu por terra E graças a Deus Foi uma grande vitória Da igreja Através dos representantes No Brasil E aí Nós não estamos ali Só para trabalhar Para a obra Eu estou ali para trabalhar Para o povo brasileiro Estou ali para trabalhar Tudo aquilo que foi Aumento de imposto Tudo que foi Tudo que vier Contra O servidor público Contra O menos favorecido Financeiramente Eu tinha que estar ali Para trabalhar E eu me dediquei Foram dez anos Em São Paulo Dois Em Brasília Oito E foi um trabalho Muito bem feito Eu não me arrependo Gostei da política É um ofício Não é qualquer um Que pode limitar Nesse campo Tanto que esse ano aqui Porque pode se corromper Facilmente Pode se corromper E não só se corromper Mas você pode Enfim Não ter aptidão também Não ter aptidão Ter chamado para isso E tanto que esse ano aqui Eu fiquei dois anos Na Secretaria de Governo Trabalhando com o atual Governador Rodrigo Garcia Que está aí Saindo para uma reeleição E conhecendo a máquina Conhecendo o Estado Conhecendo Vários Vários setores ali Que eu posso trazer Uma contribuição Muito grande Eu me coloquei Num novo desafio De sair pré-candidato Pré-candidato A deputado estadual Esse ano No Estado de São Paulo Nós temos 645 municípios Tenho condição De Estou no jogo Tenho condição De ganhar Só preciso que o Exército Aqueles que me conhecem E aqueles que acreditam em mim Entendam que essa pré-campanha Eleitoral No sentido de Se colocar como pré-candidato A deputado estadual O tempo é muito curto Só preciso realmente Que essas pessoas me ajudem Porque hoje a rede social É muito forte Sim Entendeu? Quando eu te perguntei sobre Estar na política E não se sujar Teve um cara que Eu não me lembro agora o nome Para dar os créditos Mas ele disse o seguinte Nós precisamos da Graça da garça A garça Ela é uma ave De penas brancas E ela dá Vôos rasantes No pântano E ela tem a característica De mesmo dando Vôos rasantes No pântano Não se sujar Então ele disse Que nós precisamos Da graça da garça Que é A arte de Mergulhar profundo E não sujar As vestes Porque realmente Eu entendo isso O brasileiro está Cansado de política Não quer falar Sobre política Mas não quer falar De política Porque muita gente Ao longo da história Sujou o nome da política E assim Vai continuar sujando Não vai acabar Isso não vai acabar Da noite para o dia Porque isso é algo Cultural que nós Temos que vencer E só conseguimos vencer Colocando lá As pessoas De bem Se você continuar Pegando papel na rua E votando qualquer um E colocando lá na câmera Novamente Os humoristas Que existem Ou os profissionais Que já estão lá Dez anos E não tem o desejo De mudar Porque ficam ricos Cada vez mais E o pobre Cada vez mais pobre Não vai adiantar Ou você coloca Pessoas sérias Pessoas que querem Fazer um trabalho Realmente De mudança E que estão Estão dispostos A botar a cara Para bater E não estão preocupados Que se vão No outro ano Se reeleger Ou não Porque vão defender Aquilo que é o certo Se não Não vai ter jeito No processo de impeachment E mensalão Você estava no governo? No processo de impeachment Eu estava Trabalhei junto Com o Democratas O nosso partido Foi o partido Que mais lutou Para derrubar O governo Dilma E para impeachmá-la Fomos os partidos Que mais mostramos O prejuízo Que eles trouxeram Para o Brasil Através Fundo de pensão Que foram desviados O desvio que teve No fundo de pensão Os desvios Que tiveram No BNDES Os desvios Que tiveram Na Petrobras O Democratas Na época Nós tínhamos lá Um time De linha de frente Você sabe Nosso governador Hoje lá de Goiás Ronaldo Caiado O cara que sempre Foi um lutador E brigava E não tinha medo Do microfone Medo de falar Tivemos um período Lá O ACM Neto Que sempre foi Um baixinho Invocado Que ia Para o plenário Para realmente Demonstrar Aquilo que era A vergonha alheia Da esquerda E outros deputados Que nos ajudaram Bastante Então nós tivemos Um partido Que lutou E nós somos Eu falo que O partido Democratas Foi o partido Que mais lutou No impeachment Para derrubar Esse governo E no dia O que acontece Naquele ano Foi o ano Que eu estava Suplente Rodrigo Garcia Que é o governador Atual Era o meu titular Nós votamos juntos Eu digo Porque o Rodrigo Voltou E eu não poderia Colocar a minha Digital Porque quando ele Volta Eu caio Porque não sou Mais o titular Do cargo E ele No seu pronunciamento Ele fala Eu Junto com o meu Suplente Que é o deputado Nós somos deputados Para o estado De São Paulo Marcelo Aguiar Votamos Sim A favor Do impeachment E nós estávamos juntos Ali no vídeo Esse vídeo tem até hoje Na internet No meio dessa votação É isso que eu ia te perguntar Eu acho uma coisa muito louca O político Quando ele se posiciona Ali na tribuna Na hora da votação No congresso Eu acho muito doido A gente que está assistindo Pela televisão Acompanhando Aquela gritaria Deve ser muito louco Ali na hora Porque assim A gente assistindo Já é uma bagunça É uma bagunça É uma bagunça mesmo É mesmo daquele jeito É uma bagunça Mas só que está todo mundo Na verdade Às vezes conversando 24 horas Sobre política E cada um No seu mundo E você está ali Defendendo às vezes Uma pauta tão importante É uma loucura Desapercebido Por uma outra pessoa Só quem está atento mesmo No que está sendo votado Naquele momento É o que consegue Às vezes derrubar Uma pauta É o que consegue Às vezes Se posicionar Para falar Contrário a um projeto Então Tudo é muito rápido Por isso que você Tem que realmente Ir com um objetivo E com foco Para aquele lugar Certo Vamos voltar A falar sobre música Eu me amarrei Por que você rejeitou Essa música? Eu achei a música Na época Não tinha nada a ver Comigo Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu falei Cara, eu me amarrei No seu coração Não tinha nada a ver Comigo essa música E eu falei Não vou gravar a música E aí É João Paulo e Daniel O Daniel gravou E a música explodiu Meu Aí o Daniel Mandou um chupa Para você O Daniel é um gênero Mas como é que é O compositor te ofereceu? É porque como que funciona Às vezes as pessoas acham Que a gente compra música Não existe isso Você tem nove associações No Brasil Você tem lá Warner Você tem a Sony Você tem a Abramos Você tem um Tem nove Eu não sei o nome de todas Aqui das nove Associações Porque eu só faço Parte de uma E aí quando você Está montando O seu repertório Eu sou autor Então a Warner Já me manda aqui Marcelo Olha, você tem música aí? Quem está gravando Esse mês? Maia Maraíza José de Camargo Leonardo Diante do Trono É E aí você tem as suas músicas E você disponibiliza Manda para essa pessoa E essa pessoa distribui Para que as pessoas Ouçam o seu material E aí você Se eles escolherem Ou eles fazem a edição E você ganha Conforme a música Vai sendo executada No Brasil E você vai recebendo Das rádios Você ganha ali O seu direito É É assim que funciona Então eu recebia Muita música E tem mais música E não é só essa não É que eu não lembro Aqui agora de cabeça Houve outras rejeições Que estouraram Tem, tem Não lembro Um dia desse Um dia desse O Tiãozinho Que é irmão do Chitão Falou Marcelo Você lembra aquela música Que nós não gravamos Porque na época O Tiãozinho Que iria fazer Uma dupla comigo E tinha uma música Eu não lembro Que música que era Que depois o Chitão Gravou E a música Explodiu E ele tem até hoje Essa gravação Feita no estúdio Eu cantando E aí ele mostrou Para o Chitão A minha voz E aí o Chitão E o Jorão Gostaram e gravaram E assim Eu não tenho essa gravação Até hoje Eu já pedi para ele Assim que ele me mandar Eu te mando Não, manda sim Manda sim Manda sim Meu Deus do céu Pois é E aí cara A música tem essa A música tem essa Peculiaridade De você às vezes Rejeitar Você imagina Você rejeitar Uma música que explodiu Ou você não fazer Um projeto Que deu certo Com o outro E era você o escolhido E você rejeitou Mas não dá Para acertar sempre Não dá Porque a música É um trabalho muito intuitivo Ninguém sabe o que é sucesso Não tem como você gravar Algo e falar Não, isso aqui Tem cheiro de sucesso Não existe O trabalho é intuitivo Então você faz a obra Você acha Poxa, isso aqui tem a ver Acho que vai Vai ser legal E aí a música explode É assim que funciona Mas é intuitivo A fórmula, a fórmula, a fórmula Ninguém tem O que eu acho interessante É que o seu timbre Ele não muda É, engraçado que Você continua Na mesma região vocal? Desde Não, lógico que Vai falar que ficou mais alto Quando eu tinha Não, quando eu tinha 16, 17 18, 19 Sim, está amadurecendo Do que eu cantava Nos agudos É, com um pouquinho Mais de facilidade E hoje eu acho que esteticamente Em termos de Não esteticamente Em termos de você Melodicamente Melodicamente falando Em termos de você Ter uma boa música Para ouvir O tom daquela época Nem fica mais Interessante Para mim Então, dois tons Abaixo Fica melhor Quer dizer, assim Abaixo É Fica melhor Acima, né Fica melhor Do que Cantar num tom Às vezes Tão baixo Ficar mais confortável Para quem está ouvindo Qualquer música Me dá poder de filho Então, em meio abaixo Está na hora De eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Para o início de programa É muito melhor Eu entregar Mais suave Mais suave Do que um tom Mais agressivo Mais agressivo Então, isso Você vai amadurecendo Com o tempo E você vai criando Um equilíbrio emocional Para isso também Tem gente que não consegue Só quer cantar Vai no alto Eu não tenho essa vaidade Se eu pedir Sai galopeira aí Saquei aqui Hoje eu tomei doido Tomei louco Eu não sei direito Aquela batida Que eu já esqueci Fui num bar em Associón Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Vamos finalizar lá Galopeira, galopeira Eu morri na metade Ai meu Deus do céu Muito bom Ainda tinha gás Aí eu morri na metade Como é que você faz Um negócio desse Imagina, né Essa música é engraçada Porque você tem que trabalhar O seu diafragma Para que ele esteja Bem 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 aquecido Para que você consiga Encher o máximo possível E você ir Controlando Para ficar o maior Tempo No mesmo tom Bem Bem equilibrado Quanto tempo Será que eu consigo Fazer com o casu Vamos ver lá Deixa eu ver Espera aí A hora que você falar Vai, vamos lá Três segundos e meio Um Dois Já Onze segundos Mas é que isso aí É muito difícil Que aí você faz Uma força já Da embucadela Poxa É mais complicado Passei vergonha Na frente De Marcelo Aguiar Você é louco Meu Deus do céu Após todo esse sucesso Ainda tem algum sonho A ser realizado Tem vários Sonhar não para Tenho o sonho De fazer um novo projeto Tenho o sonho De gravar um novo DVD Tenho o sonho De conseguir Fazer uma música Com o Zezé Que é um cara Que eu curto muito Ah é? Com o Zezé? Cantar uma música gospel Com ele Ou então alguma música Que fale do Senhor Junto com ele Acho que é legal Seria um registro bacana Tenho o sonho É Em Trabalhar E viajar Falando de Jesus Para os quatro cantos Desse Brasil Porque O evangelismo É a maior arma Que eu acho Que nós temos É a própria palavra Fala aí Evangelismo Para a gente poder Falar do amor de Jesus Então assim Tenho muitos sonhos É porque A minha pergunta Ela vai de encontro Com a seguinte questão Alguns artistas Chegam no auge E param de sonhar Parece que Estagnou Tenho o sonho De gravar com muita gente Tenho o sonho De fazer projetos Eu nunca paro Com esse desejo Acho que a música Ela é incessante Ela tem que Você tem que Aproveitar o máximo possível Porque Vai chegar uma hora Que Você já vai estar Cansado mesmo E o corpo Não vai responder Então Se der para trabalhar Até os 60 70 Vambora Quero estar veinho Lá com o violão Na igreja Vocês vão ter que me aguardar Louvando E o pessoal Louvando junto comigo Atura ou surta É isso aí Quais foram as suas influências No início da sua caminhada No início da minha carreira Como era da música sertaneja Minha influência maior Foi Milionário Zé Rico Ele gostava muito Milionário Zé Rico Aí depois Vim conhecendo outros cantores Segundo foi Estando em Chororó Que aí Realmente Gostei Depois Eu fiz um Um trabalho Estudando a vida Na interpretação De algumas pessoas Ouvir muito Elis Regina Durante muito tempo Porque Isso através Porque o Hélio falava Marcelo Poxa A gente tem que ouvir cantores Que tenham Essa sensibilidade Da interpretação E aí a Elis Para mim Ela é É o O concurso É a única Ela foi demais Foi a melhor cantora Ela foi a melhor intérprete Nós tivemos no Brasil Elis Regina E aí depois Eu ouvi muita gente E o Zé Depois que surgiu Sempre foi uma referência Para mim Porque o nosso registro É um pouco parecido E eu curto muito O Zé Gosto muito dele Como letrista Como compositor E como cantor Sim Quando você começa Na sua caminhada Trajetória Enquanto cantor Não existia o meio digital ainda Como é que foi Essa migração Migrar para o meio digital O teu trabalho? Eu vim conhecer o meio digital Já estava no gospel No meu trabalho secular Não tinha meio digital Não tinha Boja A novela Estrela de Fogo Está no ar Vamos postar Não Não existia isso Nosso negócio Era sair de manhã Com o Galo cantando Vamos na rádio Ali do Zé Beto Dar uma entrevista Depois vamos passar No Ebi Corrêa Sim Depois o Paulo Barbosa É porque o Or Sai de lá Passa na hora Com café com bobagem Sai, vamos para Ribeirão Preto Na Darcy Vera Vai para Campinas No Tedesco Esses eram os comunicadores da época Que fazia você acontecer Vai para Ribeirão Preto No Porteira do Oito Lá no Gentil Ross Que era um programa Que até hoje Lança os cantores sertanejos Vai para Goiânia Na Rádio Terra Enfim Esse era o mecanismo Era muito difícil É porque rede social É MSN Orkut De 2010 Ali meados de 2008 Hoje você manda uma música Se eu quiser mandar hoje Em tempo real Uma música Para todas as rádios do Brasil Eu mando em 10 minutos Em 10 minutos O comunicador O programador da rádio Recebe no telefone dele O meu single Em tempo real Então você pode soltar hoje Uma música simultaneamente No Brasil Antigamente Você fazia uma região Hoje eu vou visitar Valinhos Amanhã eu vou visitar Jundiaí Depois amanhã eu vou visitar Campinas Cara Você visitar o estado inteiro Era mais de um ano Entendeu? Ou então eu vou visitar Só as principais rádios Então O mecanismo mudou Hoje Hoje Vocês O que você está fazendo aqui hoje Você tem um canal de televisão De graça Dentro da maior plataforma do mundo Antigamente Se você quisesse ter uma concessão De um canal Meu Deus do céu Você teria que protocolar um projeto Fazer um projeto No Ministério das Telecomunicações E pagar uma outorga E esse valor ia ser muito alto Para você ter um canal de comunicação Isso aqui é uma televisão Dentro de uma plataforma Que além disso Você pode ganhar dinheiro E ser remunerado Através da monetização Sim Isso é incrível Isso é incrível Isso é A que ponto nós chegamos Isso abalou É uma oportunidade incrível Isso abalou Inclusive a televisão E quem assiste mais televisão? O cara assiste a internet Minha filha Para quebrar a formalidade Ela usa a televisão Smart Para entrar na internet Não para ver os canais da televisão Abou Entendeu? Sim É isso Bom, seguinte Nós temos um quadro aqui Chama-se Palavra Black É um quadro Onde na verdade Eu trago esse quadro comigo Onde eu motivo pessoas A caminharem A não pararem na trajetória da vida A continuarem sonhando Eu estou diante de alguém Que tem uma trajetória de sucesso E está gabaritado Para dizer Nesse momento Se possível Alguém que deixou de sonhar Deixou de estar motivado Para continuar acreditando Nos seus sonhos O que você diria Para esse alguém Se possível No olho daquela câmera Washington Mais conhecido como Pudim Como é que é? Pudim Era para ser sério É Está acabado o programa Foi um prazer conhecê-lo Olha, não falei que eu ia no momento certo O teu irmão está ali Por que você fez isso? Eu não falei que no momento certo Eu ia falar Porque é o momento tão importante Você não largou essa Eu falar um apelido tão carinhoso Como chama sua senhora? Mel A Mel Mel e Pudim Não deu certo Não deu certo isso Essa ficou boa demais Então é o Osh Não é pudim não É só para mim e para a Mel Agora já foi Agora já era Já largou Ninguém sabia disso Deixa eu falar o Osh É o seguinte As lutas Elas sempre vão continuar Não tenha uma ilusão Que você Ilusão no sentido de que As coisas acontecem da noite para o dia Tudo vai depender Do que você Realmente deseja com o Senhor Então você que hoje Tem uma vida Estou falando para quem hoje tem uma vida com o Senhor Se as lutas Hoje vieram para te paralisar Se hoje as dificuldades Estão fazendo você Repensar Os teus sonhos Os teus projetos Saiba Olhe para os homens da palavra de Deus Olhe para a vida de Jó Olhe para a vida De Daniel Olhe para a vida Dos homens que Deus levantou nessa terra Talvez Jó Se ele fosse Nos momentos mais difíceis Passando por um Quando O diabo toca na sua saúde E ele fosse pensar em retroceder Como a mulher dele falou Amaldiçoa esse teu Deus E morre Ele teria Não deixado um legado para nós Porque aqui Hoje aquele ditado popular Quando faz Quero ter uma paciência de Jó Talvez seja um ditado popular Mas essa paciência Marcou gerações Porque essa paciência Esse amor Pelo Deus de Abraão Que ele conhecia E sem saber Que Deus estava fazendo Menção do seu nome Porque Jó Não sabia Que Deus estava fazendo Menção do seu nome E você não sabe Que Deus está fazendo Menção do seu nome Talvez os cinco minutinhos De desespero Que faça você desistir Deus está fazendo menção Ele vai conseguir Ele não vai me abandonar Ele não vai deixar Ele não vai deixar de sonhar Ele vai continuar Ele não vai desistir Do ministério Ele não vai sair Do altar Ele vai continuar Pregando E nós Por sermos limitados Desistimos E Deus está fazendo Menção do nosso nome Então hoje Deus está fazendo Menção do teu nome Não desista As lutas Vão passar O desespero Vai passar O momento difícil Vai passar A luta financeira Vai passar Olha da onde Deus te tirou Olha da onde Deus me tirou E olha onde Ele nos colocou As lutas acabaram? Não Não vão acabar nunca Até o último dia de vida Vai ter luta Só que é muito melhor Saber Aonde nós queremos chegar Eu quero chegar no céu Eu quero chegar na eternidade Eu não quero chegar Só diante De um homem nessa terra Eu não quero que os homens Façam menção do meu nome Mas eu quero que Deus Faça menção do meu nome Então que Deus te abençoe Que você Deseje essa eternidade Que você não desista Da tua vida E nem dos teus sonhos Tá então Essa foi a palavra Black com ele A fera Marcelo Valeu Miqueias Querido Obrigado Pela sua participação Os abençoe Washington Miqueias Isso Obrigado demais Abrilhantou WM Podcast Não fala aquilo não Você tá querendo falar Você tá querendo não fala não Abrilhantou WM Podcast Desde o início Foi extremamente solícito Ao nosso chamado Nosso pedido Agradeço muito Pela sua participação Deixe as suas redes sociais Considerações finais também Maravilha Obrigado Olha Deus abençoe esse canal Minhas redes sociais Você já sabe No Instagram Marcela Guiar Oficial Marcela Guiar Oficial No Instagram No Facebook Marcela Guiar Oficial No Youtube Marcela Guiar Oficial E também No Twitter Marcela Guiar Off Que oficial Marcela Guiar Off No Twitter Então Marcela Guiar Oficial Nas redes sociais Se você quer me levar Na tua igreja Manda um direct box Pra mim no Instagram Entre em contato comigo Eu te chamo no WhatsApp E a gente marca uma data Uma campanha Um culto Culto na mocidade Enfim Não importa Aquilo que for Uma festa na tua igreja Me chama que eu quero participar Em qualquer lugar do Brasil Me chama E mais uma vez Quero te fazer um pedido Me ajude Nessa pré-campanha Deputado Estadual Peço a tua ajuda Nesse ano Que Deus te abençoe Tá então A fera Marcela Guiar A você que desembarca Por aqui O meu muito obrigado Já pedi no início Vou pedir no final Você viu que eu não quebrei O andamento do programa Não faço isso Pedir no início Estou pedindo no final Por gentileza Se você se identificou Com o conteúdo Com o convidado também Se inscreva Tem um botão Inscrever-se De vermelho Aqui embaixo deste vídeo Você pode se inscrever E me ajudar Essa é a primeira forma De você colaborar E a segunda É financeiramente Porque o programa Tem custos Aqui à minha direita Tem um QR Code Ou QR Code Eu sempre falo isso Porque é QR, QR, R Enfim É em inglês Tá bom Se você puder Apontar o seu celular A câmera do seu celular E abrir a opção Ler QR Code E me abençoar Eu vou ficar muito grato Com isso Tá bom E também tem o Pix Aqui na descrição Desse vídeo Se você quiser me seguir Nas redes sociais Trata-se do Escuro Não Trata-se do Arroba WMPodcast Oficial E arroba Washington Miqueias Oficial Segue lá Que tem muita coisa boa Tá bom Lembrando que todo o conteúdo Também está disponível No Spotify A você que desembarca por aqui O meu muito obrigado Fique sempre com Deus Porque quem tá com Deus Tá com tudo Eu vou terminar essa resenha Fazendo aquele brinde De café Com a fera Marcelo Aguiar Essa balinha Nunca mais você coloca Ela na minha frente É difícil pra cantar depois Não, cantar não Não pode de comer mesmo Sério Cantar até que eu canto Vou ter que cantar com a bala na boca Eu acho que você foi o único convidado Que conversa Com a minha bala Quase acabei com o pote de bala Quase acabei com o café Mas aí? Não, tá bom Tchau 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 Tchau